Lá na torre, lá na frente Aí você entra na torre e vai pelo vento Entra nessa aí e vai direto, meu É, entra nessa aí e vai direto, Mau Aí passa na torre, vai lá pra noventa Tá ligado? Corre direto aí Hoje esse dia vem até aqui pro Tram Ah, vai lá, meu Deus